Vamos ver se conseguimos obter alguma experiência convertendo uma representação decimal para uma representação binária, para uma representação no sistema binário. Vamos começar com um exemplo bastante simples, com um número bastante pequeno. Vamos ver se conseguimos converter o número 13 de decimal para binário. Convido-vos a pararem o vídeo e a tentarem pensar sobre isto sozinhos. Então, supondo que já tentaram, a chave aqui é ver se conseguimos desconstruir o número 13 como a soma de potências de 2. E depois, torna-se muito simples representar em binário. Porque, em binário, estamos essencialmente a dizer que potências de 2 necessitamos para formar este número. Então, vamos apenas escrever as potências de 2. Apenas para nos lembrarmos. E iremos até à primeira que seja maior do que 13. Então, 2 elevado a 0 é igual a 1. 2 elevado a 1 é igual a 2. 2 ao quadrado é igual a 4. 2 elevado a 3 é igual a 8. 2 elevado a 4 é igual a 16. Então, agora, já ultrapassámos o 13. Então, temos todas as potências de 2 que necessitamos para construir 13. Então, qual é a maior potência de 2 que é inferior ou igual a 13? Bom, 16 é demasiado grande. Então, terá que ser 8. Então, poderíamos reescrever 13 como 8 mais 5. Agora, 5 não é uma potência de 2. Então, temos que continuar a desconstruir isto. Qual é a maior potência de 2 que é menor ou igual a 5? Vemos isso aqui. É 4. Então, deixem-me reescrever isso. São 8 mais... Em vez de escrevermos 5, vamos escrever 4 mais 1. E depois, o bom disto? O 1 como uma potência de 2. Vemos aqui que a maior potência de 2 que é inferior ou igual a 1 é o próprio 1. Isto já é uma potência de 2. Então, agora reescrevemos isto como a soma das potências. A soma das potências de 2. Reparem que isto é 2 elevado a 3. Ups. 2 elevado a 3. Isto é 2 ao quadrado. E isto é 2 elevado a 0. Ou poderíamos escrever como isto. Temos um 8. Temos um 8, claramente. Temos um 4. Um 4. E... E temos 1. Então, podemos adicionar estes 2... Podemos adicionar estes 3 juntos. 13 pode ser considerado um 8, mais um 4, mais um 1. Para que será isto útil? Bom, agora vamos entrar em modo binário e pensar sobre o que cada um dos valores posicionais representa. Então, esta é a casa dos 1s. É a casa dos 1s. E depois, podemos ir para a casa dos 2. Dos 2. De cada vez que caminhamos para a esquerda, multiplicamos por 2. É a próxima potência de 2. Depois, vamos para a casa dos 4s. A casa dos 4s. E depois, vamos para a casa dos 8s. Casa dos 8s. 8s. Em binário, só temos dois dígitos. 0 e 1. Portanto, numa casa, ou temos 0 ou temos 1. Então, vamos ver isto. Quantos 1s temos? Bom, temos um 1. Então, vamos escrever isto ali. Quantos 2 temos? Bom, nesta representação, não temos nenhum 2. Temos um 8, temos um 4 e 1. Então, vamos colocar que temos 0, 2. Quantos 4s temos? Bom, temos um 4. Um 4. E quantos 8s temos? Bom, temos um 8. Assim, 13, ou o número cuja representação decimal é 13, se o escrevermos em binário, é 1, 1, 0, 1.